10 anos a frente que não tem cavalo velho Tá estressado, então bora fumaçar Dentro da nave o Jaguar já tá nublado Teto solar tá fechado Quero sentir o bom ar Se for de milis a vista Rolex foi congelar Lupa na cara, ela pisca Viu a chave do Jaguar Chegou pertinho e já pedi o telefone Tava no bar com a bebida de cowboy Pedi mais uma, camarote tá fechado Já sei como vai acabar essa menina no meu quarto Pois o cã que bateu a brisa na bicha Botou a roupa de strip sensual Não sei se era puta ou tal vigarista Só sei que botei ela pra chupar meu bubi Dez anos a frente que não tem cavalo velho Tá estressado, então bora fumaçar Dentro da nave o Jaguar já tá nublado Teto solar tá fechado Quero sentir o bom ar Dez anos a frente que não tem cavalo velho Tá estressado, então bora fumaçar Dentro da nave o Jaguar já tá nublado Teto solar tá fechado Quero sentir o bom ar Se for de milis a vista Rolex foi congelar Lupa na cara, ela pisca Viu a chave do Jaguar Chegou pertinho e já pedi o telefone Tava no bar com a bebida de cowboy Pedi mais uma, camarote tá fechado Já sei como vai acabar essa menina no meu quarto Pois o cã que bateu a brisa na bicha Botou a roupa de strip sensual Não sei se era puta ou tal vigarista Só sei que botei ela pra chupar meu bubi Dez anos a frente que não tem cavalo velho Tá estressado, então bora fumaçar Dentro da nave o Jaguar já tá nublado Teto solar tá fechado Quero sentir o bom ar DJ Ruivo, El Fenomeno O Terror dos Modinhas